A desigualdade regional da educação pública ainda é grande. Enquanto Santa Catarina apresenta o maior índice de desenvolvimento da educação básica do país, 4,1, Pernambuco está com o pior resultado, 2,5. Os números são do IDEB, o indicador que vai de 0 a 10 e que reúne dois conceitos, fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Quem representa esses estados fala das deficiências que cada um deles tem em relação à educação. Essa é a grande reclamação que a gente percebe. Prefeituras que não têm condições, pelo menos condições minimamente próximas do que seria o ideal, de dar conta dessa tarefa. E a Secretaria de Estado da Educação transfere para os municípios este encargo. Não tivemos avanço na qualidade que é mais importante para nós, que é a democratização das escolas e a valorização dos trabalhadores em educação do meu estado. Só para se ter uma ideia, a educação básica tem hoje 2 milhões de professores, 45 milhões de estudantes e conta com investimentos públicos da ordem de 116 bilhões de reais por ano, segundo dados do Ministério da Educação. Mas não são suficientes para incluir mais 20 milhões de alunos ainda não alcançados e que vivem, por exemplo, em comunidades indígenas e quilombolas. Sem falar da inclusão nas creches. Por isso, eles reivindicam mais 29 bilhões de reais para compor o orçamento da educação. Uma questão muito importante é o respeito ao piso nacional salarial profissional dos profissionais do magistério. É importante que o professor receba um salário condigno. O valor do piso, inclusive, que está aprovado no Congresso Nacional, ainda não é suficiente para garantir o patamar mínimo de qualidade de vida. Eles participam da Conferência Nacional de Educação em Brasília. Os participantes também defendem propostas sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. Neivaldo é surdo e é professor de matemática em duas escolas de São Paulo, uma pública e outra particular. O que ele propõe é a criação de escolas específicas para crianças surdas nas grandes capitais. E nos pequenos municípios, a contratação de professores preparados para essa realidade. Pela voz da intérprete, ele explica que isso é para evitar que o aluno surdo fique excluído dentro da própria sala de aula, onde muitas vezes o professor prioriza os alunos ouvintes. Nossa proposta é que tenhamos uma escola bilíngue para os surdos. Por quê? O governo acha que é só incluir, pega um surdo e põe numa sala de ouvinte. Isso é impossível. Por quê? E o surdo não ouve, não ouve nada, não ouve, não entende o português. O que ele entende é tudo visual, entra pelos olhos. Então é necessário que a criança surda aprenda a língua de sinais, aprenda tudo através da língua de sinais, e depois, um pouquinho maior, ela venha para a sala com o ouvinte. A Conferência Nacional de Educação vai até a próxima quinta-feira e reúne mais de 3 mil participantes de todo o país. Até lá, eles vão detalhar propostas para aperfeiçoar desde a educação infantil até a pós-graduação, além de discutir um novo plano nacional sobre o tema que deve ser votado pelo Congresso Nacional ainda este ano e que vai vigorar de 2011 a 2020. Para facilitar as discussões, o tema central, que é Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação, foi dividido em seis eixos, que vão desde o papel do Estado na garantia do direito à educação de qualidade até controle social. O documento final será entregue ao Ministério da Educação.